Isso Pode deixar aí Mais um pouco pra direita tua Esquerda agora tudo Pode ir Pode deixar aí, vamos embora Vai mais 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 Direita tua, tudo Pode ir Vai Só puxa um pouquinho pra frente Só um pouquinho pra acertar o dólar Pode ir reta Pra cá, pro meu lado Aí tá bom, parou Pra tua direita Pode ir Pode deixar aí pra tua direita, vai Mais Mais pra tua direita, mais Pode voltar pra esquerda, tudo Pode ir Vai Pode ir mais Pode ir Vai Pra tua direita Pode ir Pode ir Esquerda Pode ir Vai 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 Obrigado.